Estamos de ótimo aqui, na resenha Se sinto que dá em tempo, se é o tinto que eu te forneço Se tem um tinto que eu te forneço, se tem um tinto que eu te forneço Se tem um tinto que eu te forneço, se tem um tinto que eu te forneço Aí o Ricardão aqui ó É a não, pai É uma piada com eles Junto com o Raí nesse jogo É sério Se eu sou tão gay, meu irmão Aqui ó Esse jogo é muito da hora Passarão Eu nem te costumava jogar com ele Jogava ele Jogava ele Jogava ele Jogava ele Jogava ele Ai no final a gente Ai amiga do Jogava ele Jogava ele Então não lihat A gente não olha verdade Certo You can whip your Porsche I've been in the valley You ain't been up for the Porsche now Can't nobody tell me nothing You can't tell me nothing Can't nobody tell me nothing You can't tell me nothing Yeah, I'm gonna take my whole studio town road I'm gonna ride till I can no more No, 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 no Com isso os meninos tirando fotos E a capriz Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu não queria ter pungão, tá? É um negócio que deu pra eu te mexer Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu Pega as coisas Pega as coisas Nossa, vamos sair Bota a regata aqui Bota a regata aqui Bota nem pra adorar Pra sempre com o seu Obrigado Raio por me consolar nesse momento Nem pra isso meu amigo Luiz Certo É, ele tá lá Mentiroso, você não tem nenhuma da vida aí, né? Mas se não é isso aí, eu passei, eu passei, eu passei, eu passei Não, mas Não joga, não joga O teu bumbum Não joga, não joga Cadê meu tiro? Não joga, não joga Não joga Não joga Não joga Não joga Finalmente chegamos aqui, ó Foi uma resenha Isso que é vida, hein? Vai ficar registrado aqui na história Foi uma resenha, gravei tudo, parça Tô até sem voz Eu tô Não joga Eu também, nossa E essa bolsa? O que você colocou lá na motonha? A bolsa de madeira, parça Mano, meu tio veio com uma tesoura e cortou, velho Cortou uma partezinha aqui, só que dá pra colar de volta Só dá pra dar aquela remendada Sempre, né? Tá ligado Segue aqui o pessoal todo no Instagram Nossa, tô sem voz, né? Siga-nos, 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 vamos Vamos pra casa, né? Vamos pra casa, vamos sumir daqui Porque a vida, o cabelo não é de pé A gente é outra, né? Usar o banheiro, né? Precisa, né? Precisa, né? Precisa, precisa usar o banheiro, né? Verdade Chegamos aqui, hein? Pai Segurança Morre a Deus Conseguimos 3 pontos? Muito importante Obrigado Mas fala aí, mano, foi a resenha, não foi? Foi a resenha, velho Foi uma das viagens mais daora que a gente foi Só perde o passeio da Catarina Porque a Catarina foi num nível, assim, superior Um nível muito master É, mas velho, essa viagem também foi louca Foi melhor do que ano passado Mano, superou do ano passado Mano, foi melhor do que ano passado, velho Foi muito melhor do que ano passado, né? Essa viagem Mano, eu achei que foi, tipo, muito sensacional Foi muito daora Eu gostei pra caramba, a gente zoou muito Vocês viram também a Giovanna O Henrique, vocês viram? Henrique Ah, o Henrique, tô lá Acompanha a gente aqui no nosso Instagram Que vai ficar, ó, show Galera, não é só um vlog, vai ser vários vlogs Porque como eu gravei muito, então vai ser dividido em partes Então, ó, fica ligado aí, tá ligado, não? E, ó, embaixo na descrição Instagram geral É isso, um grande abraço, tchau, valeu e... Falou! 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 Falou!